E aí galera, beleza? Vendeu? 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 Se fodeu. Brincadeira pessoal. Opa! Pessoal, tô um pouco melhor hoje. Sexto dia de Covid, mas faz parte. Não morri dessa vez. Então bora lá falar pra vocês no vídeo de hoje como que eu tô nos meus investimentos, primeiramente. O que eu fiz pra bater minha meta no dia de hoje, mesmo o mercado um pouco estagnado. Deu uma subidinha agora, mas talvez seja aquele voo de galinha, ninguém sabe, ninguém tem certeza. Mas vamos aguardar. E uma outra maneira também que eu achei bem interessante fazer, não trade, um swing trade, mas que também pode trazer uma boa graninha pra você agregar no seu portfólio. Beleza? Antes de eu começar, clica aqui abaixo, se inscreve no meu canal, clica no sininho pra receber as notificações e tamo junto. Bora acelerar aí esse vídeo. Então vamos lá, pessoal. Primeiramente, o que eu queria falar pra vocês. Trade. Quer dizer, trade não. Vamos começar falando como que eu tô nos meus investimentos. Pessoal, basicamente eu estou 100% vendido. Ah, você não tá operando? Vou falar pra vocês de um trade que eu fiz hoje. E um swing trade, que talvez é uma outra maneira de ganhar dinheiro também nesse mercado, enquanto o mercado está estagnado. Mas é muito arriscado. Toma muito cuidado. Então eu tô 100% vendido. De USD, USDT e um pouco em real. Logo no final eu vou explicar por que eu tô com um pouco em real. É uma das estratégias que eu tô tendo também pra ganhar ali uma... Não dá pra ganhar muito, mas o pouco que você ganha pode fazer diferença em você bater a sua meta. Beleza? Pessoal, o trade de hoje que eu fiz, eu fiz na moeda da Awano, o STT. Eu peguei ela em torno de 0,17, 0,17, 1,9,4. Eu vi ali volume, RSI. Talvez o único fator negativo que tava, que ela tava abaixo das médias e do meu dragão. Mas, quando eu vi aquele volume, eu já... E o BTC também. É, claro, toda vez que você for entrar no altcoin, você tem que estar sempre observando o BTC. Como o BTC tá lateralizando uma pequena tendência de subida, eu entrei nessa moeda e ela... Foi bem interessante porque ela subiu bastante. Ela saiu de 0,17. Ela saiu de 0,17, 0,96. Chegou a bater 0,18, 3,7, 9. No diário, ela chegou a ficar acima da média e quase que ultrapassou o meu dragão. Que seria bem interessante. Quando ela chegou na parte de cima do dragão e não ultrapassou, eu já liguei o meu stop. Liguei o stop em 0,18. Que aí eu seria estopado com uma lucratividade bem legal. E foi realmente o que aconteceu. Acabei de ser estopado. Sem problema. Por isso que eu comecei o vídeo falando que eu estava 100% vendido. Por quê? Porque eu estou 100% vendido mesmo. Então, mesmo no mercado em queda, pessoal, talvez a grande sacada é você ficar observando as moedas dentro da corretora. Eu gosto de operar na Binance. Eu acho que é bem interessante. Por quê? Porque você pode aproveitar essas oportunidades que aparecem. Isso aqui são oportunidades, pessoal, que não aparecem a todo momento. Basicamente, que é o nosso papel, ficar aqui na frente desse computador 24 horas, procurando oportunidades milagrosas. Milagrosas, né? Porque com o mercado em tendência de baixas, de baixa, nós temos que procurar oportunidade de ouro. E eu vi uma oportunidade de ouro. Graças a Deus, deu tudo certo. Entrei e já estou estopado, batendo a meta do dia aí. Estou muito vendido. E é isso. Foi meu trade de sucesso no dia de hoje. E para fechar esse vídeo aqui, eu só queria dar uma breve falada para vocês aqui sobre uma outra metodologia. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, que eu sempre, às vezes, em vez de eu pegar o meu dinheiro e dolarizar, às vezes, uma parte eu deixo em real. Por quê? Porque, se você olhar o dólar nesse momento, vou pegar aqui, USDT, DRL. Nesse momento aqui, no gráfico diário, o dólar só vem caindo. No gráfico diário. No gráfico diário, ele chegou a bater hoje aqui, 5.4. Depois subiu, tal, 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 tal. E eu peguei ele aqui, 5.42. Quando ele estava chegando perto da média aqui, no 5.45, eu vendi, eu tinha real, eu fui lá e comprei, comprei dólar, a 5.40, 5, para ser mais exato aqui, 5.42, e vendi o dólar a 5.45. E fiz ali um, uma pequena lucratividade, se eu quisesse recomprar agora, ele já está na casa dos 5.41. Eu acho que, pode ser que tenhamos mais queda aqui, eu vou esperar oportunidades melhores. Porque aqui, se você pegar o gráfico de 4 horas, ele já caiu muito mais, tá pessoal? Ele chegou a bater, vamos pegar aqui, deixa eu ver. Opa, no gráfico diário. Pessoal, ele está muito na baixa, tá? Ele está muito na baixa. Faz muito tempo que a gente não viu o dólar cair tanto. Chegou a 5.39, agora está 5.40, e eu vou aguardar mais um pouco, talvez eu vou ter uma oportunidade boa de recomprar aqui, que agora eu estou em real, eu posso recomprar uma quantidade em dólar maior. Então, vamos aguardar, porque essa é uma outra maneira, talvez, de você estar ganhando, mas é muito arriscado, tá pessoal? Por quê? Porque se você comprar o dólar, vamos supor que eu comprasse ele aqui, a 5.40, e ele caísse para 5.20, você perderia muito se você vendesse, é claro que você não vai vender. Se ele cair a 5.20, você vai ter que segurar o seu dólar, talvez um pouco mais, para que ele volte à valorização. Muito provavelmente, ele vai voltar a se valorizar. Nesse ano 2022, isso vai acontecer muito, tá pessoal? Beleza? Então é isso pessoal, é uma estratégia, muito arriscada, mas estou só compartilhando aqui com vocês, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo. Fui! Valeu!